Fala galera, beleza que estamos aqui com mais um vídeo, e galera, dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, e galera, hoje vamos trazer vídeo de futebol galera, hoje vamos jogar aqui um jogo de futebol, eu já joguei aqui no meu canal, mas hoje eu vou jogar de novo, porque agora eu estou tendo evento da Copa do Mundo galera, é isso mesmo, eu estou tendo evento da Copa do Mundo, ai galera, é, eu, eu vou continuar, agora eu vou só postar só vídeos de Copa do Mundo aqui, beleza, mas eu vou postar alguns vídeos de futebol, então bora continuar aqui com, Nossa, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, acho que foi o, nossa, foi o, nossa, eles ganharam, que merda, mas ok, eu sou do Brasil, Brasil é bom rapaz, Galera, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, galera, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, vocês, vocês gostam de escola, ou não, vocês gostam sim ou não de escola, comentem embaixo, porque, eu não sei, eu acho que eu gosto, né, e vocês, eu acho que vocês gostam, né, então, me respondem a minha pergunta aí, se vocês gostam de escola sim ou não, beleza, vai, 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 vai e não droga vai isso menina boa é boa rapaz respeita respeita o pai é bravo aqui rapaz respeita ela tô droga vou pegar esse cara vou pegar esse cara não cara cara filha da mãe nossa caraca nossa nossa vai perder certeza e já conseguiu desperdiço aqui não passa cara muito roubado não não você não é roubado você é incrível agora eu sou da usa né usa ok vai lá tomar vai lá galera porque hoje tá tem hoje eu acho que vai hoje vai hoje acho que vai ter copa do mundo do de 2022 que você espera para a copa do mundo eu ainda não sei nada eu ainda não sei que eu espero Beleza mas que vocês esperando para a copa do mundo de 2022. Comenta aí embaixo. Nossa, tá muito, tá muito, não, não sei, sai, 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 sai. Sai daqui. Caramba. Ah, essa menina é boa, a mãe é melhor. Ah, rapaz, respeita. Eu sou melhor, rapaz, respeita. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, rapaz. Ô, rapaz. Vai, rapaz, vai, rapaz, vai, faz. Vai, rapaz, vai. Vai, cai, 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 cai. Cara, você tá muito brabo. Me dá esse bom negócio. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Vamos lá, vamos lá de novo. Vamos lá. Aqui é brabo, rapaz. Tem que me respeitar. Ah, isso aí. Não, não, não. Pega, pega, pega esse aqui. Pega, 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 pega. Ah, peguei. Quase. 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 Não, droga. Isso aí. Vai, vai, vai. Isso. Ah, aqui é brabo, rapaz. Tem que me respeitar. Tem que nos... Tem que respeitar. Ah, aqui é brabo, rapaz. Tem que me respeitar. Beleza, 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 beleza. Tô, 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 tô. Hum, hum. Ah, o que é isso aí? Isso Ah, acho que ganhamos 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 Nossa, ganhei um troféu Ah, que brabo, rapaz Tem que nos respeitar Os outros perderam E a gente ganhou Agora vamos continuar jogando aqui Vamos jogar a bola aqui Sem estar na partida aqui Ai, meu Deus A gente ia de ursa de novo Ah, mas dessa vez a gente vai ganhar A gente vai ganhar de novo, galera Eu sou de ursa de novo Ah, meu Deus Claro Criminal Aê, ele ganhou Ah, que brabo, rapaz Tem que nos respeitar magão магão, magnão, magnão, magnão tá todo mundo hein vai 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 não deixa o braço pegar não sei eu gosto de aparecer mas só tem que ganhar vai 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 russa não não brasil brasil mas tem que dar o melhor aqui eita 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 e também to não então vai te pegar a bola ah não ta aqui não vai pegar o brasil mas é só brasil não esse brasil é safado a gente perdeu a gente tem energia mais energia mais power que vou pegar aqui na porra vem vem que eu vou mano eu vou pegar esse cara vem cara vem cara vem aqui vem aqui então droga peguei isso ai vai jogar ah quebra rapaz tem que deixar respeitado então bora lá bora lá tem que terminar meu poder power 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 ah quebra agora rapaz tem que nos respeitar nossa ganhou não vai lá de novo vai lá de novo vai lá de novo vai correr isso ai vai isso vai 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 isso não não deixa isso pegar não deixa não deixa não deixa não deixa não deixa ah quebra tem que nos respeitar isso ah eu vou logo bora 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 logo e quase vai não não chuga choga ah quebra amor a bora vai a bora ah hoje chegar onde chega chefe aqui ó é o giga chefe de giga chefe aqui é o giga chefe temos você de novo ganhou ae a quebra bura rapaz tem que nos respeitar e eu vou colocar aqui ó finos senores porque o giga chefe finos senores fino finos senores que fino que fino que fino mas que fino que fino que fino fino agora e eu acho que algum dia vou colocar esse evento de finos senores no meu canal também eu acho não sei mas vai lá isso não sabe que menina essa menina não eu essa bola é minha é isso não é ninguém morre meu deus ele ganhou vai 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 caramba vai caramba vai caramba não esse cara é velho de novo é nós dois potentes aí com CD velho vamos lá então não deixa eles ganharem vai sair sem menina sem menina sem menina sem menina não sei não me dá essa bola me dá a bola agora senão tu vai ver me dá a bola agora senão tu vai ver mas que merda ah mano mas que merda eu vou pegar essa bola né eu vou pegar essa bola também vou pegar 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 não não a maldita menina maldita ah ela ganhou velho a gente não ta ganhando nenhuma a gente vai pegar essa bola de qualquer jeito não droga por que eu pegar essa bola não não né não né não vai cara agree não vai vai não droga ah essa menina ganhou velho ah é certo vocês tão vendo vocês tão vendo vocês tão vendo vocês tão vendo a droga a gente não tá ganhando amigo ajuda aí meu amigo não amigo é minha bola é minha bola é minha bola é minha bola minha bola é isso corre 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 não peguei nao que merda ae ae tem mais um cara entrando no brasil vai lá no brasil a gente não vai conseguir ganhar a gente vai perder só pode a gente vai ter que perder só pode a gente vai ter que perder só pode que droga droga mas a gente vai perder certeza peguei não droga não peguei o que importa não é ganhar o que importa é se te vestir o que importa não é ganhar o que importa é se te vestir ae 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 Obrigado.